Pronto, a novela tá pronta. Bateu 20 e caiu pra 14. É, família, é complicado nossa vida de streamer, mas... Toma aí. É o que a internet é muito ruim aqui, né, gente? Tá travando muito? Tá travando muito, rapaziada? É, tá caindo muita live, mano. Aqui, tá ruim, essa russa tá ruim. Dá vontade de ir. Essa russa tá ruim. Ai, família, esses ares americanos, eu vou contar pra vocês, mano. Eu quero estar aqui, balas vão voar pra quem testa nosso fim. Faz mó tempão, desde a última vez que eu te vi. Contra ideais de quem quer, tu longe de mim. Só você me faz sentir, eu quero estar aqui. Balas vão voar pra quem testa nosso fim. Fumaça no ar, você recolando, ensinando. Essa é a sensação. A luz da lua toda nova, que é só do fim. Mano. Vixe, pobre. Tá tentando ver, tá? Ó. Tô sem intenção, mas aconteceu. Tava planejado, é coisa de Deus. Cara, é brabo sua música, piada. Comenta aí, vizinho. Vai, curtiando. Ó, Pablin é brabo, é uma poeta. Qual o nome da música? Pablin. Bons ideais. Bons ideais. Pablin Contra Ideais. Mano, entro na minha playlist, Pablin, piada. Vou ouvir todas. Vamos lá, vamos lá. Contra ideais de quem quer, tu longe de mim. Só você me faz sentir, eu quero estar aqui. Balas vão voar pra quem testa nosso fim. Faz mó tempão, desde a última vez que eu te vi. Contra ideais de quem quer, tu longe de mim. Só você me faz sentir, eu quero estar aqui. Balas vão voar pra quem testa nosso fim. Faz mó tempão, negante, mago esquete. Contra ideais de quem quer, tu longe de mim. Só você me faz sentir, eu quero estar aqui. Balas vão voar pra quem testa nosso fim. Música de apaixonado, eu gostei. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Eu deixei meus dois massinhos de cigarro lá na Ferrari, viado. Eita, fudeu. Viado. Vou ter que fumar mal boro agora. Não, parei. Tem cigarro aqui, qual cigarro bom daqui, mamão? Não tem, viado. Não tem. 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 Aquela do Nino Abravan... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto